E já aqui temos o Rodrigo Abreu e também a Mel, que está no meu colo, que nos vem falar do Pet Festival. Olá, bem-vindo. Olá, muito bem-vindo ao CC. Primeiro, obrigada por nos ter trazido aqui, nos ter trazido e emprestado aqui um bocadinho, porque a Mel é sua, não é? Não parece, não parece, pelo teu sentido de propriedade. Eu adoro cães, desculpem, sou viciada. Mas temos coisas muito importantes para falar, porque vem aí mais uma edição do Pet Festival, não é verdade? É verdade, por mais um ano, nos últimos anos, o Pet Festival tem sido e continua a ser o maior evento a nível de pet em Portugal. Ou seja, a nível da fluência de público e próprio de fluência, porque uma coisa importante é que os donos, os tutores, podem levar o seu animal de estimação ao Pet Festival. Isso é ótimo, adoro. Isso é muito giro. É uma inovação a nível de eventos, é que qualquer tutor pode levar o seu animal de estimação. São todos bem-vindos. Mais uma vez, vamos ter várias atividades dentro do Pet Festival. Vamos ter o 15º e 16º Torneio de Agility Future Dogs com o Royal Canin. Este ano batemos o recorde de inscrições. Temos quase 130 cães. Isso é ótimo. Ou seja, vão ser literalmente 130 cães aos saltos, tanto no sábado como no domingo. Isso é muito giro. Vamos ter também a exposição Felina Mediterrâneca, que este ano vai ser em Portugal. Ela vai lá. Vai, é a minha vida dela, vai acontecer. Vamos lá, vamos à volta. E vamos ter também, vamos ter cerca de 250 gatos. Ou seja, vai ser a maior exposição Felina que vai acontecer em Portugal. Mas para além dos gatos, também há mais animais que lá vão estar, não é? Há reptas, cabalos. Tudo, tudo. Cabalos lá dentro. Não era o fio, certo? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Também, tem giro. E, desculpa, diz. Não, eu estava até a falar aqui com o Rodrigo sobre a questão dos workshops. Vocês têm imensos, imensos workshops. Por exemplo, um deles é aprender a respeitar a natureza. O outro é cuidados básicos de grooming para cão e para gato. Ou seja, que género de workshops é que podemos encontrar neste festival? Como referiu, nós vamos ter vários tipos de workshops. E, mais uma vez, convido as pessoas a assistirem aos workshops e a participarem. Vamos ter, desde, como disse, de grooming, a parte também de audiência, de educação. Também temos uma componente de educação de parte nutricional. Ou seja, as pessoas podem se dirigir aí e obter conselhos nutricionais com especialistas. Desde, porque essa é uma das maiores dúvidas que existe quando nós temos um animal. É a questão nutricional adaptada à raça. À raça, à idade... Há tanta variedade de conselhos é que poderias dar nessa área. É assim, a alimentação é muito importante em todas as fases. Por vezes, há sempre a tendência que devemos é ter uma alimentação mais cuidada no início da vida do cachorro ou do gatinho. Mas é importante que a nutrição, que a alimentação, seja de qualidade durante toda a fase do animal. Então, os primeiros dias são muito importantes. As primeiras 24 horas estamos a falar da parte do colostro, que o cachorro ingere por parte da mãe. E o primeiro alimento de desmama, a primeira vez que ele começa a comer o alimento, digamos, seco, é muito importante. E deverá ser uma alimentação que deverá ir até mais ou menos os dois meses. A partir dos dois meses, depende muito do peso que o cão vai ter em adulto. Ok. Porque uma coisa é a mel, que, afinal... É uma bocorrúcia, não? Eu disse quantos... Oh, mel, anda cá! Quantos que lhes é que a mel há de... A mel, neste momento, deve ter dois e meio. Dois e meio? Ah, mas do tamanho da minha pipoca! Olha cá! Ela não quer estar contigo, ainda não percebeste isso. Mentira. Estás a closurar a cadela. Não estou nada! Ou seja, a mel deve ter uma alimentação um bocadinho diferente... De um labrador. De um labrador. Por exemplo. Ou de um boxer. Ou de um boxer. Ou de um boxer. E uma das novidades também é que vão ter um cão naval. Um cão naval. Isso era uma surpresa. Ah! Não vão nada! Não vão nada! Estamos a falar de nutrição. Mas não, mas vai existir também um concurso de saltos. De saltos? Sim. É o dog diving. Isso não era surpresa? Não, isso não era surpresa. Porque ouvi no site. Isso não era surpresa. Não, mas vai ser mais uma das atividades como se der. E também, tem uma temática também muito especial, não é? Que é os animais e o desenvolvimento cognitivo das crianças. Realmente. As crianças e os animais também. É bom haver esta relação, não é? É. Vários estudos apontam que crescer com cães... Mel não me quer. Onde vais? Para cá. Anda aqui. Fica aqui ao ouvir também. Crescer com cães é... Fica aqui ao ouvir. Sim, há vários estudos que indicam dos benefícios de crescer com cães. Aliás, os cães são usados para várias terapias, não só com crianças, mas também com adultos. É o melhor amigo do homem. Por isso, eu acho que eu recomendo sempre ter cães ou gatos em casa. Qualquer animal. Qualquer animal de estimação, sim. Ah, nós estamos bem, então. Tu sempre cresceste com animais. Para cá, sim. Para cá, sempre tive cães. Agora quero também já levar a mel. Ah, que não resultou contínuo. Para cá, isso, esses estudos não... Oh, porquê? Olha aqui, a mel é boa fofinha. É muito querida. Então, e a mel? A mel, quando crescer, a mel ou outro, qualquer, deve só comer ração? Ou também há alguns alimentos que possam ser inseridos na alimentação? É sim. A alimentação pode ser uma alimentação também mista, ou seja, podemos alimentar com úmidos ou podemos alimentar também com algumas, digamos, algumas gluzeimas, algumas recompensas. As recompensas podem ser alimentar também, parte do alimento, e podem ser também recompensas. É importante, é que equilibrar as recompensas com a alimentação. Ok. Porque um dos problemas que existe hoje em dia é a obesidade pequenina. Pois é. E felina também, as duas. E muitas vezes isso passa por os donos, como passam muito tempo às vezes fora de casa, desejam recompensar. Não há qualquer problema em recompensar. É preciso equilibrar entre a recompensa e a alimentação que é cada vez. E dar arrozinhos e frangos e tudo isso não é recomendado? Ou uma vez por outra... É assim, há riscos. Há riscos. Há riscos. A parte, agora falando do frango, na parte dos ossos, pode haver problemas a nível... Eu estou falando, por exemplo, na minha cadela. Há alturas... Eu tenho uma cebola com dois quilos e meio. Não, já que estávamos aqui entre amigos. Já estamos a falar entre amigos. Por exemplo, há alturas em que ela se recusa mesmo a comer ração e é capaz de ficar três dias sem tocar. Vários tipos de ração. Ela tem comida à descrição? É de manhã e à noite só. E deixa lá a comida ou quando ela não come tira? Deixa lá a comida o dia todo? Sim, deve tirar. É normal. Porque é assim... E não tens mais cães, pois não? Não, agora é só aquela porque ruxa. O que é que se passa? Como não consegue competir nem com o tempo, nem com outros animais. Ou seja, ela vê a comida ali e vê que eu posso comer quando quiser. Ok. Ou seja... Ou seja... É que na realidade nem come, não é? Porque às vezes basta... Quando não comer, retiro. Retiro passado cinco, dez minutos e volto a repetir outra vez à hora que costuma dar. Pronto. Porque se fizer isso duas, três vezes... Ela se interessa a necessidade. Sim, a necessidade. Ou seja, como ela fica limitada em tempo... Ok. E sabe-se que eu tenho X tempo para comer e se não comer, já não como mais. E isso é um fator. Se houvesse outro animal em casa, provavelmente também isso não se passava. Pronto. Por isso, o conselho que eu lhe dou é... Ponha, passado cinco, dez minutos, já ela comer, volto a retirar... Pois, realmente o que eu costumo fazer é cozer-lhe um bocadinho de peito de frango, não tenho óculos nela, demotei na ração... Ui, o Sr. Rodrigo não me está bom! Não, parece que lhe sente o sabor e... É assim, como é novidade, há sempre a tendência, sempre que há algum alimento novo, há sempre tendência a ter mais apetência, esse alimento que se coloca. O conselho que eu lhe dou, eu vou até dar, é... Está dado! Foi já o que eu vou fazer é dado. Mas realmente podem esclarecer todas estas informações lá na FED Festival. Sim, vão ter lá especialistas da Rol Canã para falar sobre isso. Nós vamos ter no nosso stand de Rol Canã vários especialistas em nutrição. E podem levar lá os cãezinhos também, não é? Os próprios vão vê-los. Podem fazer uma avaliação também e são todos bem-vindos ao nosso stand. E também vai haver demonstrações por parte da GNR, coisas... Por exemplo, eu posso levar qualquer animal de estimação que tenha... É só cães e gatos que é permitido? Eu, por exemplo, se eu tiver uma cobra, posso levar a cobra? Eu calculo que sim, porque eu acho que já vi em outras edições quem tenha levado iguana... A sério? A sério? Terântulas, por exemplo. Terântulas eu acho que também, mas isso é uma questão de perguntar na... Mas também, animais pequeninos, não é? Se alguém tiver uma... Ninguém tem uma vaca em casa, desculpa aí. Mas porque temos o burrito e tudo lá atrás. Também se fala desses... É petro festival, é um festival onde se fala tudo... Levem, eu acho que levem qualquer animal. Vou levar, vou levar. Com moderação. Realmente podem ir, é na Fields, é este fim de semana, não é? Exatamente. Aliás, começa hoje, dia 2, está até domingo. Até domingo. E bilhetes à venda em todo lado, não é? Os bilhetes, eu sou à venda em todo lado, ou se comprou um ar? Os bilhetes... Ticket line, talvez não. Não, eu penso que os bilhetes só se possam comprar na... Na própria Phil, sim. Na própria Phil. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. E ao Mel, és linda. És muito gira. Quanto? E obrigada. Obrigado. És uma estrela, Mel. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. E aí